O projeto Democratizando, que faz parte da nona mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, está com inscrições abertas para cadastrar instituições e espaços culturais de todo o Brasil que queiram exibir os filmes. Vão ser escolhidos até mil pontos de exibição e as produções devem ser apresentadas ao público entre janeiro e março de 2015, em sessões gratuitas. Os responsáveis pelas instituições devem preencher o cadastro pela internet até o dia 15 de novembro. O endereço é mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br barra 2014.